Corre o dedo na viola, já estamos ao vivo! Corre o dedo na viola, deixa correr! É o Botequim do João Sá, que está começando mais uma edição. O abraço cheio de carinho para você, pagodeiro, calangueiro, versador. Tudo começou há muito tempo atrás, desde o tempo da Cezala. Vamos fazer ver ao YouTube, que é um cantinho para falar de samba da nossa terra. Para falar de quem faz, quem faz defervescer a cultura. Quem com muita consciência e qualidade, adotou este ritmo, pôs debaixo do braço e diz, ele merece respeito. Sua majestade samba, o embaixador samba, O presidente samba, o rei samba. E hoje, iremos focalizar, iremos buscar um desses súbitos, que com muita seriedade, abraçou este alucinante ritmo musical. Dono de um profissionalismo que não tem tamanho. Dono de uma responsabilidade naquilo que está se propondo a fazer, numa escala enorme. Daqui a pouco, eu tenho um convidado muito especial. Eu vou só rodar a vinheta de abertura, se assim você me permitir, minha amada doce comunidade. Rodarei a vinheta de abertura e venho com mais uma edição do Botequim do Joança. É o Botequim do Joança, a resenha do samba na internet. Botequim do Joança, de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube. Acesse, compartilhe. É, para você acessar, para você compartilhar. Você saiu cortada, por quê, menina? Hein? Você saiu cortadinha, por quê? Me diga. É o Botequim do Joança, a resenha do samba na internet. Botequim do Joança, de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube. Acesse, compartilhe. É, meu bom e querido Tiago, meu sobrinho. Que bom poder estar recebendo você aqui. Eu estou saindo de uma cirurgia. Tiago... Costa. Cadê aqui, meu Deus? Tiago o quê? Costa. Tiago Costa. Ele está capitaneando um projeto que manda soltar, manda prender. É ele, dia de domingo, não tem outro. E tem, assim, pessoas de... Que é elevadíssimo ao seu lado, o estilo Lázaro, o Nau Sherman, a quem eu aproveito logo para mandar um abraço carinhoso, um abraço cheio de luz. Pagode do Tiago. Um abraço carinhoso. Parabéns pelo projeto, parabéns pela excelência. Grande abraço, querido. Que bom recebê-lo. Que bom recebê-lo aqui com a gente. Boa noite, boa noite, boa noite, Botequim. Boa noite, seu João. Sua bênção. Toda a comunidade do samba. Todo o povo de Salvador que curte samba e que conhece a história do samba. Um salve. Salve, salve. E eu quero iniciar esse bate-papo com o senhor, dizendo que fico muito feliz em ter recebido esse convite. Eu que cresci vendo o trabalho do senhor, ouvindo o senhor nas rádios, ia curtir o carnaval ao som de celebração. Vem no celebração, aê, é na palma da mão, aê. Vem no celebração, aê, é na palma da mão, aê. Então, o samba é tradição, ele é história. E o senhor é um marco, o senhor faz parte. O senhor é um baluarte, como diz o nosso amigo Cota Pagodeiro. João Sá é um baluarte. Da música do samba baiano, né? Que está no samba brasileiro, no samba mundial. Fico muito feliz em estar aqui representando a minha rapaziada do Pagode do Tiago e ter esse papo muito maneiro com o senhor. Deixa eu só abraçar aqui de saída, Érico Soares, a quem eu mando um abraço. Gabriel Souza, essa moçada, marcando presença dentro do nosso botequim do João Sá. Um músico de excelência, um músico requisitado. Todos gostariam muito de ter a sua participação como arranjador, como músico, como participante, integrante de qualquer projeto. O seu projeto em especial, como é que surgiu? Seu João, o Pagode do Tiago, ele surgiu através de um conjunto de fatores, certo? Em toda a minha caminhada com a música, quase toda, pode ser de fato, Eu sempre assumi o papel de coadjuvante, pois eu acredito que como coadjuvante eu conseguiria conhecer o cenário do samba aqui de Salvador, conhecer os grupos, eu conseguiria enriquecer mais ainda o meu currículo e conseguiria enriquecer o meu cartel de amigos e cartel de músicos conhecidos mesmo, porque quando você, como coadjuvante, você tem a liberdade de participar de diversos projetos, diversas gigs, diversas ideias, diversas vertentes. Mas o samba na minha vida, ele tem uma longa história, né? Se a gente for parar para falar da importância do samba na minha vida, a gente volta lá muitos anos atrás e a gente fala do meu tio, André Tessaparte, do meu tio Lucas Araújo também, que fazem parte da minha formação dentro do mundo do samba, né? Mas o projeto do Tiago, eu posso dizer que basicamente ele surgiu através de um processo evolutivo. Quando eu migrei, eu fazia parte de um grupo aqui em Salvador chamado Balaio de Gato, onde eu capitaneava esse grupo e resolvi sair para fazer coisas que eu gostava de fazer, coisas que fugiam um pouco das diretrizes do grupo, nesse enredo já tinha meu tio Lucas Araújo, já tinha outros amigos de projetos, que eu já fiz parte, a gente se juntava para fazer pagode. Eu fazia muito evento privado, era o cara do evento privado, quando meu tio Lucas Araújo, que está comigo até hoje, ele, cara, essa energia, esses sons a gente tem que trazer para a rua, né? Ele foi o cara responsável, hoje eu posso dizer que Lucas Araújo é o meu tio que está tocando comigo, fazendo record comigo lá na roda de samba, ele foi o cara responsável por eu trazer esse projeto da esfera privada para a esfera pública, fazendo o pagode na sua raiz, na sua essência, como tem que ser feito, não visando apenas o retorno financeiro, mas assim o retorno harmonioso que o samba nos dá, porque o samba, ele é uma filosofia de vida, não é só uma música se tocar, é uma forma ao qual você leva a vida, né? Com o gingado e com a alegria, com o balanço, com o molejo, né? De pernas bambas com o mandeiro, Rogério Bambea, salve, salve! Aú, 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 assim ninguém pode! É uma família musical, né? Seu tio André, eu conheci André no mercado do Rio Vermelho, dessa parte, eu diria que tem coisa de 20 anos, se não estou enganado, ou um pouco mais, né? Lá eu conheci André, conheci Nayane, a filha de seu cabeça, e o grupo Filosofia de Quintal, na ocasião, capitaneado pelo nosso Muniz. Isso, Muniz é parceiro. O grupo Filosofia de Quintal, peraí, meu querido José Luiz, José Arerê, peraí que... E eu quero falar a você, era ele, meu bom e querido Zé Arerê, que eu ligo para você. Meu Deus do céu. Valeu, fofo! Zé está ligando... Meu bom Zé Arerê está me ligando para dizer que amanhã tem a gravação de um projeto com Jorge Aragão. Uma gravação com 100 convidados, dentro de um espaço fechado, e no sábado, no MAM, Jorge Aragão estará à tarde fazendo um trabalho a cor do som, o a cor do samba. A produção do evento não se desprendeu a comunicar com aqueles que fazem samba, eu acho que é a cor do samba, o nome do projeto, e terá no sábado à tarde Jorge Aragão no MAM. Então, o nosso Zé Arerê está me ligando, você sabia? Eu disse, rapaz, peraí que eu estou... Eu estava saindo da clínica, de uma revisão médica, não consegui falar com o Zé. Ele está me ligando agora, dando um retorno. Aí eu dizia, dessa família musical, o André... Tem muito a participação da família na sua criação musical, não é isso? Sim, sim. Meu bom... Meu querido... Nós fazíamos sempre reuniões familiares, como são muitos irmãos, eu tenho muitos tios. Minha avó teve para mais de 12 filhos, e esses filhos tiveram filhos, que tiveram filhos, e eu sou da época dos netos e tal, e vocês sempre escutavam a batucada do fundo de quintal. Traz uma panela da cozinha. Isso... A música sempre esteve presente. No meu caso, eu posso dizer que eu fui privilegiado, porque a música num todo, não só o samba, mas como o samba, em casa eu via muito sertanejo, muito brega, muita seresta. Eu via... Walter Guimarães... Que saudade da professorinha que me ensinou o beba. Então... A galera fica impressionada comigo, principalmente nas festas privadas. Essa semana aconteceu um negócio interessante, Marquinhos, ele faz batera comigo, e ele fica impressionado com a diversidade de repertório que eu consigo reproduzir, não só no meu repertório, mas quando chega o convidado. O convidado fica à vontade para tocar comigo, porque ele sabe que ele vai ficar seguro. Ele... Rapaz, você sabe da porra toda! Mas não é que... São coisas da infância que você acaba agregando a sua história, né? Olha, os amigos estão aqui dizendo. O Adolfo... Adolfo Santos... Adolfo... Pagode do Tiago é hoje... É hoje... Um dos melhores grupos de samba de Salvador. Assina embaixo. Dionísio... João... Resumindo... Mulher bonita não falta, no pagode do Tiago. Está certo? É verdade? E Adolfo diz aqui... Pagode do Tiago. Se não for o melhor, é um dos. Assino embaixo com você. Aqui quem vem é Maneca... É Maneca aqui? O Mercês, por favor. Chegou para você aí? Chegou. Chegou. Quem é? Aí está Mercês. Mercês. Mercês, um abraço. Olha, o pedido está feito. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Eu reitero o pedido. Se inscreva. Vamos fazer ver ao YouTube que aqui nós falamos de samba. Aqui nós buscamos fazer este bate-papo gostoso, amicável, solto, com quem faz samba na nossa terra. Com quem faz samba nesta terra. Então, Mercês, estou aguardando a sua inscrição. Inscreva-se, dê o seu like, participe. Vamos fortificar este projeto. Deixa eu ver se eu já tenho aqui uma amostra do que estão todos dizendo, eu assim embaixo, ser ser o melhor pagode da cidade. ser o melhor pagode da cidade. Deixa eu ver se está aqui. Aqui é Jorge Almeida. Estevão. Ei, Guadalupe! 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 Corre o dedo na viola, deixa correr, diz ao dedo, toda mágoa que há em você. Ah, eu direi, depois de um canto, eu só sei cantar, gostaria de ter dedo para violar. Deixa eu ver se eu já estou aqui. Deixa eu ver se eu já tenho o nosso queridíssimo... É aqui, não é? Não é aqui, Joãozinho? Não é aqui, Joãozinho? Meus amigos, neste horário que compreende das sete das sete às oito, não ligue não. Sabe por quê? Porque neste equipamento é que eu utilizo para fazer a live. O notebook entra somente aqui como uma espécie de contrapeso. Então, se você ligar, eu não consigo atender, e não é má vontade para atender ou coisa parecida. É por questão de não conseguir atender a ligação. Minha avó dizia que enquanto se descansa, se carrega pedras. e é o nosso caso aqui. Deixa eu ver aqui, Tiago, se é exatamente aqui. Deixa eu ver. Tchau. Tchau. Música Música Hein, Tiagão? Cadê, Tiago? Esse é dos meninos lá do C do Samba. Lá do C do Samba. E a Sanã, minha filha, não derrube seu pai. E a Sanã, meu amor, não derrube seu pai. Você que faz a produção, não misture os bíblos. Somos todos irmãos no Samba. Mas aí é os meninos do lado C, lá na Cidade Baixa. Ali no... Ao lado do Campo do Lasca. Mas ela vai encontrar aqui. Ela vai encontrar. Encontro de Nanã. Parceiros. Parceiros da vida. Tom do Ban. Sim. Tiaguinho. Tiaguinho hoje tá no swing do fora, né? Sim. Tem uma história engraçada com o Tiaguinho. O que foi, rapaz? Na minha caminhada de eventos particulares. Surgiu um Réveillon pra fazer em Mar Grande. Aí eu falei, vou montar equipe. Montei equipe, pá. Tiaguinho. Você vai de cavaco ou eu vou de violão. Beleza. Aí chegamos em Mar Grande. Aquela coisa toda. Esse Réveillon foi inesquecível. Fizemos a festa e tal. Aquela recepção maravilhosa pra gente. Aí deu o horário. De encerrar. Isso já era três da manhã. Já era o que eu ia errar. E aí um dos responsáveis pela festa chegou no meu ouvido. Falou assim, ó. Dobrou. E a gente já tava todo mundo cansado. Eu aí segurei a emoção. Fiquei na minha. Tipo, dobrou até umas quatro e meia, cinco da manhã. Mais duas horas e ele ia dobrar o valor. Porque a gente já tinha acertado. Aí eu fui chegando no ouvido de um por um. Cheguei no ouvido de Luqueta. Que é Lucas Araújo. Ele tava tocando assim o recorde, já, João. Falei no quê? Dobrou. A munheca. A munheca velha já estava pedindo. Rapaz. Eu falei que dobrou. Essas alturas. Essas alturas o pandeirista também já riou a mão. Eu falei pro pandeirista que dobraram a cada uma tapa no pandeiro. Pegaram a maguila. Cheguei pra Tiaguinho. Tiaguinho dobrou. E aí Tiaguinho aí tava assim. Eu falei... Começou a solar o cavaco. Que reveio, cara. Aquele reveio foi maravilhoso. São as histórias, né? São as histórias que o samba nos oferece. Eu fiquei impressionado, por falar a história, eu fiquei impressionado se eu já tinha uma afeição enorme pelo seu trabalho, se eu já tinha esta paixão incontida por tudo que você faz, por este ritmo pelo qual eu convivo há 50 anos. Quando você, conversando comigo em 30 minutos, me passou algumas situações que eu conhecia, mas não conhecia com tanta clareza. As necessidades pra que um projeto ele possa frutificar. Nada acontece por acaso, né, irmão? Não. Nada acontece por acaso. Eu posso dizer que, com certeza, 85% do produto final, do resultado daquela festa maravilhosa são os bastidores. São os bastidores. É o que faz a festa acontecer, a preocupação é o trabalho, né, em si. Porque tem muita gente que fala que o samba é brincadeira, a música é brincadeira, mas não. Tem que ter um trabalho, tem que ter uma programação, tem que ter uma métrica, tem que ter o sacrifício, tem que ter a noite perdida. E na hora do evento, já foi tudo esquematizado, já sabe tudo como é que vai acontecer, como é que não vai acontecer. Ainda tem muito a melhorar, digo mais. Vocês vão ouvir falar do paguinho do Tiago numa esfera nacional. Não vou soltar agora, não. Vou deixar pra mais tarde. Tem um negócio aí que... Solte. Solte. Daqui a pouco eu falo. Solte. Daqui a pouco eu falo. A galera é curiosa, a galera quer saber. Elaine Dantas. Bora, Tiagão. Bora, seu Tiago. O trabalho está cada dia mais perfeito. Ela diz aqui. É o feedback, seu João, pra muita gente pode não importar muito. Mas... O feedback é muito importante pra desenvolver o trabalho. Certo? Da mesma forma que... Pode falar. Não é que... Não há preço que pague. Não. Esse feedback. Não há preço que pague. Não, eu... Obrigado, Elaine. Elaine Dantas. Obrigado. Sim, meu filho. Ela me acompanha desde sempre. É? É. Desde... Pô, desde o começo do Pagói do Tiago, Saman. Fiz até música pra ela. Ah! E aí, o que é que acontece, João? Eu posso dizer hoje que eu sou muito... Eu sou muito feliz. Eu sou muito grato a Deus por... Pela equipe que eu estou, né? por os caras tipo os mais experientes como Lucas Araújo com o próprio Nau Sherman que é meu professor de violão. Eu conheci o violão com o Nau e hoje eu estou... E é o cara que me tira sempre dúvidas de harmonia e a gente está perto e a gente conversa muito. Eles são os caras que são responsáveis por me manter com o pé no chão. Por me mostrar a realidade. calma, calma, é aqui. E eu me aconselho muito com os caras porque eles já viveram o que eu estou vivendo agora. É uma responsabilidade muito grande, é um frisson muito grande, é um assédio muito grande, não só das pessoas que curtem o som, mas eu falo não, é um assédio legal, é um assédio de querer estar perto, de estar perto daquela energia. Não é nada envolvendo nada de outra coisa. dos donos de casas, dos donos de eventos, o assédio é muito grande, mas eu consigo me manter com o pé no chão junto à força desses caras. Eles, calma, aqui agora, não, aqui pode ir, aqui não vá, aqui segura devagar, e você vai dar certo, calma, formiguinha. Eu sou muito feliz por ter esses caras próprios que fazem esse trabalho. É foda, os caras que me dão dura, que a gente, porra, quebra o pau, mas é naquele momento ali da reunião e depois está tudo tranquilo. E tem que ser dessa forma. A fórmula é... Tem que ter a... Tem que ter a palavra final, mas também tem que ouvir. Ouvir para que, com o discernimento, com o discernimento de consciência, de ter ouvido todos, ter colhido opiniões, tomar a definição, tomar a decisão. A definição é que vai fazer com que o projeto tenha este brilho crescente. Em algum momento, você olha para um lado, olha para o outro, e diz, eu não esperava este sucesso crescente. Deus, obrigado, obrigado, meu Deus. A cada domingo nos superamos. Você já se pegou com esse tipo de interrogação? Seu João, a todo momento, deixa eu te explicar uma situação. Quando começamos o projeto, o projeto, ele era dia de quinta-feira, às quintas à noite. Começou a embalar e tal, mas eu precisei me afastar para estudar, porque estava chocando com o horário da faculdade. Eu aí me afastei do projeto e a casa, ela é situada no local onde eu fui nascido e criado, onde eu passei toda a minha infância, onde eu jogava bola, conheço todo mundo dos mais antigos aos mais novos. Eu respeito todos, todos me respeitam. Então, tem um impacto muito grande na realidade daquela comunidade, porque é um filho da comunidade trazendo entretenimento e mostrando para as pessoas, eu posso dizer hoje, do Brasil, porque vai gente do Rio de Janeiro, vai gente de São Paulo, Porto Alegre, Salvador em peso, Salvador de ponta a ponta. Vai ter um trabalho na comunidade, num bairro que é tido como, é o bairro, ah, que o bairro é violento, que é isso, que é aquilo, e não, não é aquilo. É um bairro, Cajazeiras hoje, é uma cidade dentro da cidade, certo? É um bairro autossuficiente de tudo, e a galera que vai se encanta e se impressiona, porque, poxa, eu estou me sentindo no Rio de Janeiro, esse comentário é é massa, é muito gratificante. Então, nós passamos por isso. Às vezes, às vezes, nós nos sentimos assim, poxa, está me depreciando? Não, mas é um elogio, porque lá eles fazem com uma consciência enorme. a excelência de qualidade está presente a cada momento. Não é chegar, sentar ali, meter a mão, perguntar, demais da tamarineira, é, o garcinho, não. Existe uma preparação. É diferente, é. O nosso músico não gosta de ensaiar. Nosso músico é mesmo que jogador de futebol, eu tenho dito muito isso aqui. Jogador de futebol só gosta de coletivo, só gosta de rachão. Rachão. Ele não quer o trabalho físico, né? E o músico não quer ensaiar. E se não ensaiar, amigo, ele pode ser a oitava maravilha. Mas tem que conhecer o olhar. O músico tem que um conhecer o olhar do outro. Foi boa? Não foi tão bem assim. E tocar o barco pra frente. Tocar o barco pra frente. Você falou no assédio. Mais uma vez, parabenizar por vocês se manterem dentro da sua comunidade, levando uma alegria pra sua comunidade, segurando uma garotada, tirando a garotada de qualquer situação, porque o samba tem este poder. Como é que é esse assédio de outras localidades pra que vocês deixem Cajazeiras e venham fazer tipo... Só exemplificado, no Rio Vermelho? Como é que é esse assédio? O primeiro apelo, seu João, o primeiro apelo é financeiro. É sempre um apelo financeiro. Porque o que é que acontece? Essas pessoas, os empresários, as pessoas que olham o projeto, eles percebem que tem uma possibilidade daquilo ali dar certo em tal lugar também, e tal, e começam a querer te assediar com grana. Mas nem tudo é grana. A forma que se concebe o projeto, nem tudo é grana. Tem que ter a energia. O pagode do Tiago acredita muito em energia. Então, a galera chama, convida, mas eu tenho uma visão diferente. Vou te dar um exemplo. Em Cajazeiras, eu tenho uma casa, certo? Que é onde eu desenvolvi o meu trabalho, onde eu tenho uma confiança. O pessoal da religião entende como onde eu descanso o meu ori. Você tem aquele lugar. Você se sente em paz nesse lugar. Certo? Agora, da visão empresarial, que é o que muita gente acho que deixa escapar. Você desenvolveu um trabalho em um lugar, você plantou, criou raiz naquele lugar, naquela região, mantenha. Não adianta você polarizar demais o trabalho dentro de uma micro região. Você tem que polarizar, assim, dentro de macro regiões. Exemplo, hoje eu tenho uma roda de samba fixa em Cajazeiras, que é os domingos. Eu tenho uma roda de samba aqui, Zenal, no Troboji. Imagine se eu tocasse em Cajazeiras e Águas Claras. Imagine se eu tocasse no Troboji, Estrada Velha ou Troboji, São Rafael. Eu estaria minando um projeto. Eu estaria tirando a identidade. Estaria tentando fazer com que nascesse um, mas com certeza matando o outro. Exatamente. É o curto prazo. A grande maioria dos músicos, e eu ouvi até isso lá no grupo da banda essa semana, a maioria da galera é aquela galera que quer matar o frango, né? É o popular matar frango. Eu vou matar meu frango e a vida vai vivendo. Então, é um pensamento muito imediatista. porque quando você se mantém nesse pensamento, e eu tive, eu estava conversando com o Eduardinho, eu tenho muitos exemplos dentro da música, certo? Pessoas que eu me espelho, pessoas a qual eu aprendi. E eu costumo dizer que a malandragem do samba, do fazer acontecer, do ser aquele mestre de cerimônia na roda de samba, eu aprendi com o Rogério Bambea. Eu ainda não vi ninguém fazer o que esse cara faz. eu não vi, eu ainda não vi. Dentro da roda de samba, o comando, o domínio, a forma a qual ele chama a atenção do público para ele, eu ainda não vi. Eu ainda não vi. É verdade. É verdade. Eu ainda não vi. Já do lado empresarial, no lado um pouco mais empresa da onda, eu sempre me... Eu busco me espelhar sempre no Eduardinho. Ele tem uma história bonita com o Fora da Mídia, tem uma história bonita também quando ele foi para o Projeto Solo, que é o Projeto Solo, Eduardinho Fora da Mídia, mas a estrutura, qual a estrutura? A estrutura dos instrumentos, a qualidade dos músicos, o padrão na sonorização, certo? Isso eu me espelho muito no Fora da Mídia, então eu posso dizer hoje que eu sou um produto de Rogério Bambea e Eduardo Fora da Mídia, que são os caras que não são da minha banda, mas são os caras que eu mais converso quando eu tenho ligação com o Rogério, é uma hora e meia, duas horas. Quando eu ligo para o Eduardinho, a gente fica três, quatro horas. Eu estou almoçando aqui conversando com o Eduardinho e vem muito papo e muita ideia, é muita informação, é muita troca. Eu aprendo bastante com esses caras. Eu aprendo para caramba. É uma experiência que vem de fora, porque muitas vezes você escuta perto de você, mas você não... perto dos meus, com a experiência dos meus, mas eu agrego à experiência dos meus à experiência dos caras. E aí eu consigo, tipo assim, hoje a galera da banda me chama de Lupin. Isso aí é coisa de nau. Não é nau que tem esse apelido. Você é o Lupin do samba. Lupin é o cara que resolve. Você está chovendo, você faz uma música com a chuva, você vê uma criança chorar, você canta uma música para a criança, você está vendo que vai rolar alguma confusão, a mulher vai sentir ciúme do cara, você canta um negócio, a mulher não olha para o cara, o cara consegue voltar. É como diriam os mais antigos, é pau para toda obra. A menina está dizendo aqui, a nossa querida, Eliane, não é isso? Hein? Eliane. Eliane. Aqui. Aqui. Eliane, né? Eliane Dantas. É isso aí, João. Chega para cá. Já estou. Meu querido Willen, algo tropeças. Willen Ferreira aí na Regis Pacheco, no Uruguai, sambador, cantador. Estava ontem no Camarotes, vendo o Bahia classificar-se a próxima etapa, do Campeonato Copa do Nordeste. No último domingo, ele não estava. Ele não estava no último domingo na Fonte Nova, quando o Bahia perdeu o Campeonato Estadual. ele só vai na boa, está certo. Lucas Araújo. E aí, meu velho? Como é que você está, meu irmão? Boa, que bom, rapaz. Que bom ter você aqui. que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Abraço carinhoso, Lucão. Salve, salve. E aí, meu velho? Que honra. Que honra. Somente você, meu menino, para trazer pessoas com esse astral de positividade para estar com a gente nesta quinta-feira à noite dentro do Botequim do João Sá. Inscreva-se no canal. Vamos bater meta. Inscreva-se no canal. Ajude a fortificar este projeto. Lucas está dizendo aqui que aí, João Sá, estou aqui, meu velho. Estou aqui, meu velhinho. Estamos juntos e misturados. Juntos e misturados. Afora o pessoal de casa, o chamado músico de apoio, aquele que vem com o seu instrumento, é o primeiro a chegar, cumpridor do seu horário, mas ele necessita matar o frango dele. Ele veste também a camisa de marca. Ele leva os filhos para o shopping para comer a pipoquinha e o sanduíche lá do gringo. Por isso que eu digo, moçada, vai para o samba, vai de seu ingresso. Você está fortificando um projeto que você gosta. Você está aqui todo domingo, você vem, você curte a valer. Aí o cara aparece, às vezes queixa a entrada dele. Quando é facilitada essa entrada, ele diz, ah, sou eu, mas sim. Faz isso não. Você não está ajudando. Ah, porque chega lá dentro eu dou um derrame. Sim. E a portaria? Diminua o índice do derrame e colabore com a portaria. Eu estou certo? Seu João, o que acontece hoje no cenário, sendo muito sincero, hoje, se você se preocupa muito, primeiramente, em encher casa, a verdade é a seguinte, você não está se preocupando com a qualidade daquele público que vai estar ali, com o compromisso que aquele público tem com a música. Certo? Porque, geralmente, hoje, o que é que eu percebo no cenário de Salvador? As pessoas que se mantêm nessa pegada de pô, estou aí mais tantos, não vou botar para descer lá, que não sei o quê, ele não é um sambista. E aí você para para pensar, poxa, será que a música que eu faço é direcionada para esse pessoal? Será que a música que eu trabalho tanto para fazer é para ser resumida em oba-oba? Será que é isso? Então, eu percebo que essa cultura do hoje, eu percebo porque eu estou trabalhando com casas com portaria, eliminando a Casa Neylane, que não é uma casa com portaria, é um projeto que é nosso, um projeto da nossa casa, da nossa comunidade. Mas, fora a Casa Neylane, a gente costuma vir a trabalhar com casas de portaria e o retorno é satisfatório, porque você percebe que a galera que vai ali é porque, primeiro, eu apercei o seu trabalho, segundo, gosta de uma boa música e sabe que o seu trabalho é referência de boa música e qualidade. Então, a galera que costuma ir não vai... Você não... É até difícil. Hoje, eu posso dizer para o senhor que eu não recebo mensagens assim, poxa, consiga um ingresso para mim? Não. Hoje, a galera entende que a arte é a forma de vida. Eu falo a grande maioria, eu não vou generalizar porque sempre tem um ou outro, certo? Mas a grande maioria percebe que a arte é a vida do cara, o cara vive disso e ele entrega isso. Hoje, o grande discurso que eu ouço é o seguinte, porra, se eu não tiver 30 reais, 50 reais para pagar no ingresso, eu não tenho porquê ir para a festa, certo? Ah, eu não vou para a festa toda semana, mas eu vou me programar e vou. É isso que a galera está fazendo, se programando e indo, seu tempo no seu momento. E isso é legal, isso é importante falar, parabenizar essa galera que realmente reconhece a arte que fomenta a cultura o ano todo na nossa cidade, que é o samba. Soltar aqui a nossa rapaziada Hélder Anjos. Um abraço, meu irmão. Tiago, você é só aula. E tem uma áurea maravilhosa esse menino, não é? Hein, hein, Hélder? Lucilene. Lucilene é a mesma menina lá do bar, é? Não. Hélder Anjos, Lucilene Souza, um abraço, um abração também para você. L.N. L.N. Tantas. Pelo certo. É o quê, rapaz? É isso mesmo? É. Olha, gente, o velhinho aqui, aos 71, submeteu-se a uma intervenção cirúrgica no olho esquerdo. se as letrinhas, tá complicado, eu tô indo no tapa, na experiência. Na malandragem. Na experiência. Entendeu? Aí eu pensei, e você tava transmitindo o futebol, Na experiência. Lá do direito, o campo de ataque, domina, o Gilberto não tem pra que passar, ficou apertado, retorna tudo pra começar do sistema defensivo, e tome texto. Já foi. Já foi. Aqui, agora, quem vem aqui, P.R.Y. Mazola. Não é isso? Primanhosa. Hein? Primanhosa? Primanhosa! Inscreva-se no canal, dá esta força, Routiqui do João Sá, de segunda a sexta-feira, com personalidades, neste nível aí. Neste nível. Na semana que passou, eu aqui estive conversando com Milton Manhãs, talvez o maior produtor deste ritmo, chamado samba. Pelas mãos de Milton, passaram fundo de quintal, Barlindo Cruz, sombrinha, Jorge, de Aragão, Pedrinho da Flor, e tantos outros. Aí ele estava dizendo que ele teve, ao início de tudo, uma enorme dificuldade de fazer com que a percussão entendesse a importância dela, e a harmonia entendesse também a sua importância. e os dois casados fariam acontecer. Ele se referiu à fundação do fundo de quintal com o casamento perfeito entre harmonia e percussão. Como é que você lê uma situação dessa, meu bom e querido Thiago? Na pandemia que acometeu a nossa sociedade em 2020, foi um momento de reclusão, um momento que você estava basicamente encarcerado dentro de casa, você não podia fazer nada, e foi um momento que você tinha muito tempo ansioso. Eu passei a papirar sobre tudo que envolvia a música, desde os temas mais técnicos aos temas mais chulos e aos temas mais espirituosos da coisa e eu percebo que numa grande totalidade você percebe que a harmonia dentro do samba ela consegue caminhar sozinha. Porque a harmonia ela impele um sentimento, certo? E a percussão quando ela se junta a esse sentimento da harmonia ela faz um encaixe perfeito. porque ela não vai emitir só um som, ela vai trazer a vibração, ela vai personificar todo aquele sentimento. Quando você ouve uma música de Alcione que ela meu surdo você percebe isso? Levei meu cavaquinho para o salgueiro parei na levada desci tantã você sente você sente toca em você sente esse casamento esse casamento é fundamental você entender o sentimento que a harmonia emprega você tocar você ter a dinâmica porque assim nosso professor nosso maestro Nal Sherman ele nos ensinou dentro de estúdio que a gente começou a ir para estúdio aí não para a gente começar a ir para estúdio tem que saber o que acontece no estúdio vou dar um mini curso para vocês porque ele é formado em música certo? pela Universidade Católica é um cara que tem imenso conhecimento e ele nos ensinou alguns parâmetros dinâmica agógica metrônomo técnica então assim o instrumento percussivo ele tem que ter uma dinâmica muito grande ele tem que entender quando ele deve crescer quando ele deve diminuir quando ele deve ter um destaque isolado um destaque de um pandeiro um destaque de um tantã não existe agressividade no instrumento o tempo todo a forma a forma a forma a forma a forma você toca a agógica a agógica é a forma a qual você toca tanto a percussão quanto o instrumento de harmonia isso lhe dá identidade né a dinâmica e a agógica a dinâmica é presente em muitas músicas mas a agógica que você tem tipo ninguém toca cavaco igual a Noelso do cavaco ninguém vai tocar cavaco igual a Tiago do cavaco ninguém vai tocar cavaco igual a Tiaguinho ninguém vai tocar cavaco igual a a Jean Alex 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 Trivial Anderson são são técnicas diferenciadas né a agógica a forma que você toca o sentimento que você impele aquele instrumento né então esse casamento perfeito né o momento de um tocar o momento do outro brilhar é isso essa união harmonia 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 a percussão sem a regência de uma harmonia ela ela fica meio dispersa salvo 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 a percussão da famosa e da briosa né a famosa percussão né do Olodum que Medinho do samba fez um negócio diferenciado e conseguiu trazer toda aquela vibração toda aquela imensidão de som no que o mundo conhece hoje como samba reggae um achado né um verdadeiro achado porque ele foi buscar exatamente em cima da banda marcial ele criou um ritmo banda marcial de desfile 12 de julho 7 de setembro vai lá no fundo vê ouça exatamente né nos primórdios da criação do samba reggae isso não é ali ele 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 trouxe o machado lá da banda do colégio Severino Vieira entendeu sim quem tá chegando aqui é Daniele Barbosa é isso melhor do pagode disse que você é o melhor melhor do pagode Daniele um dois um dois um dois o atual momento eu lhe interrompi pode concluir por favor não eu falei que tinha muita gente boa que precisa de oportunidades o atual momento existe hoje uma crescente em um modelo de samba onde ele ele depende muito do do que venha de fora o subsídio que venha de fora para sustentar o projeto samba da barca partideiros de brotas o que é que eu fiz aqui lá lá no na confluência já cruzeiro uruguai no Batistaca capitão Gilmar Hamilton existe hoje um formato né de uma roda de samba ao ar livre tá vindo tá vindo mais aí tá vindo o samba Pirajá um grupo fotografia e negros de fé fundidos em uma grande roda de samba lá em Pirajá ao lado da igreja de Pirajá o início dia 21 de abril né dia 21 de abril Ronaldinho ex-fundo de quintal ex-grupo raça estará sendo homenageado lá no samba saboeiro um abraço aos meninos do samba saboeiro este formato né como é que você tem visto né que vai depender muito o sucesso dele até quando o poder público deram uma força né na colocação de um sanitário químico um gradil um todo né porque sozinho ninguém pode sozinho ninguém pode como é que você vê seu João o fortalecimento desse movimento do samba de rua o fortalecimento do samba de rua ele vem no viés do que eu posso perceber o seguinte ele vem na contramão do que já acontece certo vamos lá Tiago como assim na contramão o que é que você tá querendo dizer com isso o movimento de samba de rua ele é importante ele tem que acontecer sim mas a gente tem que tomar cuidado na forma a qual se concebe esse movimento de samba de rua porque com esse crescimento automaticamente as casas de samba vão esvaziar certo e aí você basta parar pra pensar eu quanto artista eu defendo esse movimento de rua assim pra um movimento sazonal mas quando esse movimento passa a ser semanal né um movimento de rua eu falo de grandes proporções tá errado Tiago? não tá certo mas aí demanda muitas coisas o poder público como o senhor acabou de falar sozinho ninguém pode estar segurado na Constituição Federal de 88 você tem lá no artigo 5º da Constituição ele fala que quando você você cidadão precisa ter uma reunião né de uma ou mais pessoas você tem que comunicar as autoridades presentes o Estado né na condição da União ele tem que dar o aporte qual o aporte? você vai fazer o movimento de rua e se você não tem o aporte necessário do Estado as pessoas vão fazer suas necessidades no meio da rua aí já tem estado violento ao pudor então são muitas coisas isso aí é a coisa básica do Estado mas voltando pra visão quando você cresce o movimento de rua eu não sou empresário eu não tenho espaço eu não tenho casa de samba mas eu tenho uma visão sobre certo? hoje a música baiana ela pouco trabalha em cima do autoral a gente acaba fazendo um trabalho de reprodução do que acontece no Rio São Paulo até Brasília também tá chegando porque são músicas que a gente se identifica músicas que a gente gosta mas quando você não faz o seu você corre o risco de ficar obsoleto certo? e vamos lá faz um trabalho de rua aí chega uma oportunidade de um evento sei lá parque de exposições ou wet and wild ou carnaval mais um carnaval de um bloco que você tenha que vender o cara peraí como é que eu vou comprar o seu abadá como é que eu vou vender o seu ingresso se você faz diversos pagodes de rua o pagode de rua seu João eu defendo sim mas de forma organizada onde a rua seja delimitada para aquele evento onde o ingresso seja cobrado como acontece no samba saboeiro porque você vai estar valorizando o projeto você está onerando e você vai estar mantendo o público na prática de valorização do trabalho se você faz apenas por fazer faz aberto por fazer você corre um risco a longo prazo não estou falando a curto prazo a longo prazo de dar um tiro no próprio pé porque lá na frente pode ficar obsoleto o projeto você entende que a luta que fora travada no sentido de fazer com que nós nos acostumemos a pagar o ingresso para assistir um show esta luta está por um fio esta luta está saindo fugindo aos dedos com este samba ao ar livre custo zero acredito acredito que não por que porque Tiago você acredita que não porque hoje os eventos que tem uma grande representatividade tem os ingressos é o ingresso tem o ingresso é cobrado o ingresso nos que tem grande representatividade tem outros que estão fazendo e que realmente eu não vejo futuro nesses projetos tanto para o projeto tanto para o grupo que realiza o projeto porque de uma maneira ou de outra ele acaba não se valorizando certo acaba não se valorizando porque o evento vamos lá eu vou fazer um evento na rua eu vou ter a estrutura de som eu vou ter o custo com tudo aquilo com o pessoal para trabalhar e eu vou tirar tudo isso de cerveja de petisco não existe não tem condições ou se é feito dessa forma feito de qualquer maneira e só quem lucra com esse tipo de evento nada contrário é o bar da esquina que só faz botar a cerveja para gelar e seja o que Deus quiser exatamente exatamente eu vou revelar o samba lá em Cajazeiras é um samba que é na minha comunidade onde eu fui onde eu fui nascido e criado mas tem um grande porém um grande detalhe a gente tem uma perspectiva de público porque a perspectiva de público Tiago para não virar festa de largo quando essa perspectiva é superada ultrapassada o pagode acaba porque é muita gente demanda muita atenção os pagodes que eu venho fazendo são em casas que tem limitação de pessoal porque limitação porque você não é por isso porque da mesma forma que eu penso em oferecer a qualidade em música em repertório em qualidade sonora um som audível um ambiente também tem que ser agradável você não vai estar num pagode por estar super lotado por estar se espremindo mas você tem que pegar uma cerveja e não encontrar mais o seu lugar ou vai pegar cerveja em volta e já foi uma hora de show isso não é legal não é legal Marcos Rocha aquele abração meu velho como é que você está muito obrigado pela sua participação inscreva-se no canal inscreva-se você nascido e criado na comunidade onde você faz este movimento de rua que tornou-se o poente as pessoas se preparam durante a semana guarda um qualquer para estar lá marcando a presença arrumatindo para recomeçar recomeçar embebecido a semana vindoura nós temos um problema seríssimo o pós-samba o pós-samba quando termina o evento em si o evento terminou aí o cidadão que é a saideira e põe o som às alturas e abre o fundo da mala do carro quando acontece qualquer situação o samba nosso de cada dia diria a minha saudosa avó uma senhora de pouca instrução que falava com seu charuto a boca cuspindo o samba paga o pato como é que é você lidando com essa moçada a moçada do carro que abre o fundo e deixa acontecer naturalmente ponto positivo para o pagode do Tiago primeiro ponto positivo a partir do momento que acaba o som ao vivo na casa não se coloca som no bar onde acontece o pagode que acaba um boteco que a gente diz lá casa neilene é o boteco da sua família quando acaba o som ao vivo não se toca mais som de maneira nenhuma nem de televisão nem de radinho certo? e as pessoas que colocam o paredão o som que eles pensam que estão abalando são pessoas que não são de costume ao pagode não sabem a tradição eu eu Nau Lucas Welton Gordo Marcos Fabrício quem estiver mais próximo da situação a gente vai chegar próximo ao proprietário do veículo e eu não vou não vou pedir pra ele desligar o som dele eu não tenho esse poder o som é dele ele é adulto é vacinado ele faz o que ele quiser eu vou pedir a ele que abaixe o som meu irmão eu respeito você está no seu momento você quer ouvir o seu som no seu carro mas essa altura esse volume aqui é uma área residencial isso me compromete eu não vim aqui pedir pra você desligar o seu som mas reduza um nível que esteja audível que não incomode o pessoal que quer assistir o seu fantástico quer assistir sua novela quer assistir seu programa de Silvio Santos e eu percebo que a galera já entendeu essa cultura e lá no pagode não acontece isso lá não acontece importantíssimo isso fico muito feliz quando eu chego na comunidade em outros dias tipo hoje eu vou dar uma passada lá todos me chamam pelo nome agradecem os comerciantes locais porque tipo o pagode surgiu com o pagode surgiu a demanda de novos negócios e todo mundo está tirando a sua a sua fatia do bolo a galera agradece porque tem organização a galera respeita o que a gente fala respeita a história porque todo mundo me cobrava você toca em tudo quanto é lugar só não toca aqui vou fazer um projeto vai acontecer vai acontecer e para acontecer tem que acontecer de uma maneira ordeira as autoridades locais o comando do policiamento de Cajazeiras já nos parabenizou por diversas vezes que eles 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 ficam impressionados com o que acontece é um evento que começa de dia e termina no final do dia termina com o pôr do sol quando você não gera complicação para as autoridades locais você vai ser sempre bem visto porque você está trazendo cultura não é baderna você começa ali que horas Tiago? começo duas da tarde duas da tarde ali 17 17 e 30 18 horas 18 horas 18 e 20 porque tem dia que o sol se põe um pouco mais tarde se põe um pouquinho mais tarde você usa a prerrogativa do porro do sol Tiago eu tenho assim um apreço muito grande a sua atenção em especial com esse profissional Karina Pires está botando aqui as palminhas parabenizando a você meu querido Tiago pelo terceiro Karina um abraço o pedido está feito inscreva-se no canal vamos fortificar é um espaço nosso é um espaço nosso é um espaço para o samba os mais novos que não queiram entender desta forma posso fazer muita coisa não são 50 anos como comunicador de rádio são 50 anos em cima deste projeto chamado samba deste produto desta religião chamada samba então Karina é a madrinha e aí madrinha maravilha escreva-se aí escreva-se aí né é é é é minha minha quase ex comadre Orlane Oliveira Orlane minha minha quase ex minha quase ex comadre um abraço carinhoso um abraço eu tenho um carinho enorme por você você sabe disso não me abandone eu tento falar com você né mil beijos mil beijos aí eu dizia a moçada né os mais novos são 50 anos em cima disso aí como comunicador apresentador de programas de rádio sempre voltados para o samba né e aí a gente às vezes faz um convite e a moçada possa não estar entendendo o que é que nós estamos estamos trazendo para o samba né uma oportunidade de se mostrar porque nós nos queixamos muito somos de uma geração que a queixa é geral não tínhamos espaço na chamada grande mídia não tínhamos espaço né os diretores de rádio convencionaram que o samba seria às 6 da manhã convencionaram que até às 10 10 e 1 minuto era proibido tocar samba eu inclusive quebrei esse paradigma onde eu começava uma rola de samba de 10 às 2 da tarde né por último até na então rádio tudo FM eu fui fazer de uma às 17 na contramão da história é mas então vamos para fortificar vamos aproveitar este momento 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 é nosso o momento é nosso querido chegou a nossa hora passa assim rapidinho porque o papo é saudável o papo é gostoso né e chegou a nossa hora algo que eu não tenha perguntado algo que tenha fugido a minha condição de interrogar perguntar querer saber algo que eu não tenha perguntado o senhor sempre precisa algo que você gostaria de acrescentar o senhor sempre precisa nas colocações nas indagações também eu fico muito lisonjeado e feliz por ter batido esse papo com o senhor que eu vou te confessar a minha primeira grande emoção foi tocar um show como violonista do Bambê o Bambê eu ia com o meu tio André lá em Placafort lá no bar de Traíra lá no samba Anderson Rogério só chegava no segundo eu falava rapaz chega até me emocionar que porra é essa aí que tá acontecendo aqui o cara chega a porra vira e e o segundo momento que foi muito importante quando eu fui lá na casa do senhor não sei se o senhor ainda tá lá no chefe que foi fui pro samba acho que foi aniversário falei rapaz eu tô no meio da cúpula tô na cúpula rapaz quem me levou quem me levou foi os meninos do samba de Tamanco só fazendo um grande é Júnior 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 seu garapa né e e aquele menino meu Deus o vocalista que tem uma ótica aí na em Cajazeiras né é já o nascimento já o nascimento e aí seu João praça é muito feliz na minha caminhada de todos os grupos que eu passei passei pelo Bambea passei pelo Sangue Brasileiro passei pelo Samba de Tamanco Balaio de Gato é passei na Roda de Samba do Quilombo de Rosibelo é é muita história é muita história é muita história e tipo você percebe que todo esforço todo aprendizado ele ele vale a pena eu escutava músicas na programação do senhor há tipo 10 anos atrás que não sai da minha cabeça e a galera fala quando é que você aprendeu isso no programa de Jonsar essa aqui ó pelas madrugadas tem um companheiro de fé usa terno de linho branco chapéu panamá e gostar de mulher o Zé rima com o seu Zé rima com o seu Zé eu vou no seu pagode e vou lhe pedir uma toda em especial metade paz metade dor mas não vou mais sofrer deixa eu relaxer pois o coração merece ser metade paz metade dor traga o novo amor rocha do cavaco um abraço querido um abraço grande lucão aquele abraço pra você a todos que participaram ativamente um abração carinhoso salve salve minha doce amada comunidade já cantei partido alto já saí na bateria cantei samba no asfalto até o romper do dia respeite quem pôde chegar onde a gente chegou samba canto livre de um povo cantado em uma só voz grande salvador minha antiga e eterna paixão alô você corre o dedo na viola deixa correr diz ao dedo toda mágoa que há em você eu direi depois de um canto ah só sei cantar gostaria de ter dedo pra violar Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Tá certo? Peço a Deus que ilumine toda a noite de vocês, quem tá em casa que tem um bom descanso, quem tá acompanhando a gente no caminho de casa também, que Deus acompanhe, certo? Muito feliz. E quero ver vocês. Eu quero ter vocês no meu final de semana, certo? Beijo grande, beijo grande. Eu já fui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto